MÚSICA Amém, Jesus é o Senhor! Amém, Jesus é o Senhor! Eu peço aos irmãos que continuem orando por mim, para que o Senhor faça de mim apenas um canal para o rio da vida fluir. Amém! Eu peço aos irmãos que o Senhor faça um canal para que o Senhor faça um canal para que o Senhor faça. Amém! Eu até pedi para o Alexandre falar com ela. Eu queria que o Alex este Boteco fala. Porque ela foi a primeira mensagem dessa conferência que nós vamos... Que teve em setembro e que nós estamos começando essa semana. Eu não estava presente, mas ele estava, mas foi tantas coisas que aconteciam aí, né? Ele estava... Então, estou eu aqui para falar para vocês com muito temor e preciso das orações de vocês. Então, essa é a primeira mensagem desses semestres que nós vamos começar sendo hoje essa mensagem. Então, essa é a primeira mensagem desse semestre que nós vamos começar a começar. Ela tem um tema geral que está no alimento diário que é a nossa missão, a edificação do corpo de Cristo. Nós vamos falar juntos. Nossa missão é a edificação do corpo de Cristo. Lass uns zusammen sagen, nossa missão é a edificação do corpo de Cristo. Amém! E essa grande missão, ela é dupla. E essa é uma doppelta mission, um doppelter auftrão. O primeiro aspecto é a edificação da igreja. O primeiro aspecto é a edificação da igreja. O segundo aspecto é a pregação do evangelho. O segundo aspecto é a pregação do evangelho. O segundo aspecto é a pregação do evangelho. O segundo aspecto é o predimento do evangelho. Então, você e eu estamos envolvidos até os cabelos que vão nascer nessa grande missão. Amém! Ok. Como que tem? Nós vamos começar com Ephesians, capítulo 4. Vamos começar com Ephesians, capítulo 4. Versículo 11, 12. Versículo 11, 12. Amen. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Amém. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para hereder e leitores. Convistos ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Então, aqui nós vemos vários homens dons que o Senhor concedeu para a igreja, visando que esses homens aperfeiçoem os santos para que eles possam cooperar com a edificação. Amém. E cada um de nós somos tão importantes nessa edificação que o Senhor colocou você e eu juntos. Amém. Todos nós somos tão importantes que o Senhor colocou você e eu nesse corpo. Então, se sinta encorajado e se sinta incluído nesse corpo. Amém. Fique-se muito bem, mesmo que você não entenda totalmente, mas sinta-se parte desse corpo de Cristo. Amém. Amém. Aqui ele falou de aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Amém. Aqui ele falou de aperfeiçoamento. Aqui ele falou para o desempenho do nosso serviço. Para o desempenho do nosso serviço. Nós vamos entrar um pouco mais à frente sobre esses três aspectos do tripé. Nós vamos falar um pouco mais à frente sobre a edificação da igreja. Amém. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 16. Mateus 16, ab Vers 16. Mateus 16, a partir do versículo 15. Mas nós continuamos ele. Quem dizês que eu sou? Respondendo Simão Pedro, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Ele falou para vocês. Mas o que você diz? Simão Pedro respondeu e disse. Então Jesus lhe afirmou. Bem-aventurado é Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Amém. E Jesus respondeu e disse a ele. Então aqui, duas grandes revelações foram apresentadas nesse capítulo. Uma das grandes revelações foi a apresentação de Cristo, que Deus apresentou Cristo. Uma grande revelação é Cristo. Agora Cristo faz uma grande revelação, que é sobre a igreja. Agora Cristo faz uma grande revelação, que é sobre a igreja. E ele disse com toda a ousadia, que falou, eu vou edificar a minha igreja. E ele disse, a minha igreja, quer dizer, a igreja não é sua nem minha. Mas ele disse, logo ele coloca, e as portas do inferno não prevalecerão contra ele. E ele diz, a portas do inferno não prevalecerão contra ele. Por que entra aqui a porta do inferno, que está falando de algo tão elevado de repente e desce nas profetas aqui. aqui duas situações pelo menos provam esse fato uma é na sequência e a outra é na nossa experiência por exemplo na nossa experiência eu e o Alexandre passamos essa semana em relação à palavra porque a igreja para ela ser edificada a chave principal é a palavra de Deus e aí irmãos o inferno inteiro volta contra a palavra de Deus eu já alguns dias atrás eu estava para dar palavra hoje mas parece que o inferno inteiro voltou-se contra mim e eu pedi para Alexandre fala a palavra eu já quero dizer para os irmãos que pretende compartilhar a palavra fique atento porque os problemas vêm quando você está para dar a palavra e aqui então mais à frente o Senhor fala no versículo 19 e dastei aí as chaves do reino dos céus porque ligares da terra terá sido ligado nos céus e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus amém veja o Senhor dando aqui a chaves para a igreja Ele disse que o que você ligar, eu já liguei no céu. O que você desligar, eu desliguei. Às vezes nos falta um pouco mais de ousadia, de intrepidez, de crer nessa palavra. Às vezes você é colocado diante de situações que você tem a chave, mas você fica em dúvida. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Irmãos, a afirmação é que vai dar certo sim. Das wird klappen. Aqui na Alemanha principalmente tem grandes portas, mas com uma pequena chave você abre e abre. Você pode impor toda a sua força, mas você não consegue. Mas se você tem a chave, você consegue. E a boa notícia que eu vou repetir, que já foi dada, é que nós temos a chave. E o bom é que nós temos a chave. Devemos usar corretamente. Então ele deu uma explicação bem clara sobre a igreja e sobre a edificação da igreja. Ele deu uma explicação bem clara sobre a igreja e sobre a edificação da igreja. Mas no versículo 24 em diante, ele mostra alguns pontos importantes. Ele disse, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se nega, tome a sua cruz e siga-me. Ele disse, foi para os discípulos, não foi para outras pessoas que não fossem os discípulos. Ele não obrigou ninguém, a seguir ele. Ele não obrigou ninguém, a seguir ele. Mas ele deixou assim, mas se vocês querem seguir, o caminho é esse. Mas ele disse, se vocês querem seguir, o caminho é esse. E nós sabemos da experiência que realmente não tem outra saída. Se tiver outra saída, sem conseguir tomar a cruz, eu era o primeiro a seguir por ele. Se tem alguém que não gosta de tomar a cruz, sou eu. Mas por causa de Cristo e da edificação da igreja, eu me sujeito a isso. Mas por causa de Cristo e da edificação da igreja, eu me sujeito a isso. E penso que você pode dizer a mesma coisa também. E você pode dizer a mesma coisa também. Ele disse, por quanto? Quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, achará. Quando ele disse vida aqui, ele está falando a vida psique. Quando ele aqui fala de vida, então é a vida psique. A nossa alma, que é mente, vontade e emoção. Unsere Seele, é o Verstando, Gefühl e Wille. Quando você abre mão de coisas que você quer, que seja até permitida por causa do Senhor, isso é você tomar a cruz. E na edificação da igreja, no convivência, nós sabemos que isso tem que estar muito ativo para nós. E nós sabemos em nosso vida, que nós isso realmente precisamos praticar. Porque sempre vem situações em que nós precisamos tomar decisões. Ou eu tomo a cruz e a igreja é edificada, ou eu não tomo a cruz e a igreja é sofrida. Isso eu acho fantástico, o Senhor deixar a gente à vontade, se nós queremos. Se eu fosse o Senhor, eu não daria essa opção para o homem. Se eu fosse o Senhor, eu não daria essa opção para o homem. Mas por isso que ele é o Senhor. Mas por isso que ele é o Senhor. Ele deixa a gente à vontade. Mas tem algo muito interessante, que nos constrange em tudo isso. E quando nós olhamos para a cruz, vemos o amor dele. Quando nós olhamos para a cruz, vemos o amor dele. Aí você abre mão de qualquer coisa da sua vida por causa desse amor. O amor de Cristo é uma coisa que não dá para explicar, mas ele te arrasta, ele te convence, ele te constrange. O amor de Cristo é uma coisa que não dá para explicar, mas ele te arrasta, ele te convence, ele te constrange. As muitas palavras sem o amor podem até te convencer, mas quando você tiver uma oportunidade, você sai fora. Mas quando você toca no amor, você não vê mais nenhuma opção disso. Mas quando você toca no amor, você não vê mais nenhuma opção disso. Ele tem um pé de uma maneira prática na edificação da igreja. Vamos, por exemplo, aqui na nossa frente tem esse tripeque, que está sustentando essa câmera. Ele só funciona, se for com os três pés ativos. Ele está apenas por causa dos três pés. Se você tirar um deles, ele vai cair. Então eu vou apresentar de uma maneira breve esse tripé para a edificação da igreja. Eu vou te dizer agora, os três pés ativos da igreja. Então nós vamos falar do Ministério da Palavra, do Ministério dos Serviços e do Ministério das Riquezas, de uma forma bem rápida. Vamos começar com a questão da Palavra. Vamos começar com a questão da Palavra. Vamos abrir a Bíblia em Atos, capítulo 6, versículo 4. Apóstolgeschichte 6, versículo 4. Amém. Aqui ele fala. Quanto a nós nos consagraremos a oração e ao Ministério da Palavra. Ele falou de consagração ao Ministério da Palavra. Amém. Ele diz aqui, o Ministério das Riquezas, de uma forma bem rápida. Entendam bem, o Ministério da Palavra. O Ministério das Riquezas. Mostra que esse é um serviço, que ele é de extrema importância na vida da igreja. Isso é um extrem wichtiger Dienst im Gemeindeleben. Tem um versículo, não vou ler, mas mencionar em Provérbios 29, 18, fala, sem palavra o meu povo se corrompe. Em Sprüche 29, 18, wird gesagt, Ohne Wort, verdirbt mein Volk. Nós podemos ter tudo, mas se não tiver a palavra, vai ser apenas um clube social. Nós podemos ter tudo, mas se não tiver a palavra, vai ser apenas um clube social. Ele pode se desfazer, à medida que os problemas aconteçam. Ele pode se desfazer, se problemas aconteceram. Mas então, irmãos, vejam a importância do Ministério da Palavra. Por isso eu rogo a vocês, que orem por esses irmãos, que ministrem a palavra para a igreja. A igreja, porque aqui você está de frente a frente, com as portas do inferno, que a gente barra. Porque você está de frente a frente, com as portas do inferno, que a gente barra. E a experiência prova isso. Mas também, vamos ler outro versículo, em 2. Petrus, capítulo 1, versículo 19, tem sido muito mencionado, capítulo 1, versículo 19, oft genannt. Temos assim tanto a mais confirmada palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareia e a estrela da alma nasce em vosso coração. Aleluia! Irmãos, nós temos ouvido muito sobre a palavra profética. Isso não foi o irmão Pedro que inventou, alguém teve uma boa ideia, mas foi Deus que criou isso. Amém! E aqui ela fala de como uma candeia que brilha em uma noite, muito tenebrosa. Onde tem a totalmente escuridão, mas você tem uma candeiazinha, você é guiado por ela. É completamente dunco, mas se você tem uma lampe, você tem uma lente, você é guiado por ela. Então a palavra profética é essa candeia que está brilhando nessa era tenebrosa que nós estamos. E aqui fala aqui, até que o dia clarei. Aqui está, bis o dia clarei. E o nosso desejo, acredito que todos nós, este dia clarei logo. De fato, nós estamos em uma longa e intensa noite, tenebrosa. Mas nós temos uma candela, que nos mostra o caminho que nós devemos andar. Olhe o mundo para você ver, é uma tenebrosa noite. E damos um pouco mais de paciência, que a estrela da alma está nascendo. Lass uns um pouco de paciência, que a estrela da alma está nascendo. Ele está nascendo no seu e no meu coração. Ele está nascendo no seu e no meu coração. Então, veja a importância da palavra, tá? Lass uns also hier sehen, wie wichtig das Wort é. O contexto lá de Atos, capítulo 6, foi que gerou a igreja e veio logo milhares de pessoas. O contexto da Apostelgeschichte 6 é, que a igreja foi, que a igreja foi, que a igreja foi, que a igreja foi, que não se sabia, como fazer, porque não tinha modelos anteriores, para você pegar como padrão. Mas os dois reuniram e chegaram no consenso. E o Senhor dando essa direção para eles. Mas os dois reuniram e chegaram no consenso. Por causa dos demais serviços. Wir dürfen nicht das Wort vernachlässigen oder aufgeben, wegen den anderen Diensten. E então, o que eles fizeram? Eles estabeleceram a partir daqui os serviços na igreja. Ab da haben sie dann die Dienste in der Gemeinde aufgestellt. Esse é o outro pé do tripé. Das ist das zweite Bein des Dreifusses. Vamos ler Romanos 12. Lasstos uns zu Römer 12 gehen. Graças ao Senhor. O Senhor está nos dando a oportunidade, para que os serviços da igreja sejam todos executados. Dank dem Herrn. Der Herr gibt uns die Möglichkeit, damit alle Dienste in der Gemeinde ausgeführt werden. Aqui nós temos dificuldade de exercer o serviço. Mas o Senhor está nos dando um local, onde todos os serviços vão poder ser executados com excelência. Wir haben hier ein bisschen Schwierigkeiten, die uns auszuführen, aber der Herr wird uns einen Ort geben, wo wir das viel besser tun werden können. Versículo 1 de Romanos 12, eu vou ler. Rogo vos, pois, irmãos, pelas misericordia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrificio vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém. Römer 12, versículo 1. Ich amane euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Porque, quando aparece o serviço, irmãos, e tem a questão de você estar para ouvir a palavra, É tão bom ficar aqui sentado na reunião, sendo que tem muitos serviços para fazer, a gente prefere ficar na reunião. Mas ele rogou que nós devemos apresentar os nossos corpos. Amém. Para que? Como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus nos serviços. Por exemplo, tem serviço de criança, tem serviço de excepção, tem serviço de limpeza, tem serviço de cozinha e vários serviços. Zum Beispiel, es gibt den Kinderdienst, Rezeptionsdienst, Reinigungsdienst, es gibt sehr viele verschiedene Dienste. Por exemplo, se não tivesse aqui o Christian e o Johannes cuidando do serviço de som aqui, como é que os irmãos poderiam estar participando virtualmente? Wenn zum Beispiel Christian, hier nicht wäre mit der Technik, wie... Und Johannes. wie könnten dann die Geschwister über Zoom die Versammlung mitschauen? E se não tivesse a Sophie ou outros para traduzir aqui, como que ia entender quem não entende a língua? tudo isso são serviços. Das alles são Dienste. E aqui ele fala de apresentar o corpo. E aqui o item interessante, que ele fala como um sacrifício vivo, santo e agradável. E aqui ele fala como um sacrifício e agradável, e agradável, e agradável. Não faça, porque não tem outro para fazer. Ah, eu vou fazer, porque esse irmão, não sei o que. Não, faça, porque é agradável, santo. isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Sem os serviços na vida da Igreja, irmãos, ainda que tenha muita palavra, mas pode ser, que a reunião fique muito confusa, né? Imagina, se tivesse dez crianças aqui, cada uma gritando e tivesse a palavra junto também. Como seria? Então, por isso é importante a questão do serviço de crianças. Se não tivesse aqui a glória, os irmãos cantando, tocando para nós aqui, eu que não sei cantar, nem tocar, ia ficar sem fazer nada. Gäbe se não de irmãos, um zu singen, um zu spielen, wäre ich hier verloren, porque eu não cano. Tudo isso são serviços. Não são os anjos, que vêm aqui fazer as coisas. Se não são os anjos, que vêm aqui fazer as coisas. que vêm aqui fazer as coisas. Eu acho que todos nós estamos bem claros disso. Talvez não estamos tendo oportunidade de fazer devido à nossa situação aqui. Pequena. Talvez não temos muita oportunidade, isso aqui para fazer por causa do pequeno espaço. Mas eu já ouviu irmãos dizendo, assim, que estão ansiosos para o novo local, porque eles querem servir. Eu creio que a hora que eles tiverem a oportunidade, eles vão se apresentar. Eu creio que a hora que eles tiverem, eles vão se apresentar. Isso faz parte da edificação da igreja. Isso faz parte da edificação da igreja. Outro ponto importante também são ofertas. Um outro ponto importante também são ofertas. Porque Deus não manda um saco de dinheiro do céu para resolver as coisas aqui. Ele te dá um trabalho, ele te dá uma profissão, ele te dá meios de você ter dinheiro. E é tão importante isso, mas foi colocado pela religião de uma forma que é mal interpretada. Vamos ver, como era na época do Senhor Jesus. Vamos ver um versículo em Mateus 27. Versículo 55 Vers 55 Deixa eu tomar água. Tomem. Fala ali. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram elas, eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para servir. Entre elas estava Maria Magdalena, Maria, mãe de Tiago e de José e a mulher de Zebedeu. Es sahen aber dort viele Frauen von weitem zu, die Jesus von Galiléia nachgefolgt waren und ihm gedient hatten. Unter ihnen waren Maria Magdalena und Maria des Jakobus und Josefs Mutter und die Mutter der Söhne des Zebedeus. Elas vieram seguindo Jesus desde a Galiléia. Sie sind Jesus von Galiléia aus gefolgt. Vamos ver agora a explicação de Lucas a respeito desse texto. Lass uns jetzt Lucas die Erklärung dazu anschauen. Lucas 8 Lucas 8 von 1 bis 3 Aconteceu depois disso que dava Jesus de cidade en cidade de aldeia en aldeia pregando e anunciando o Evangelio do Reino de Deus e os dois iam con ele. Und es geschah danach, dass er nacheinander Städte und Dörfer durchzog, indem er predigte und die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigte und die zwölf mit ihm. Da bem que o Versículo aqui não terminou com ponto, mas foi com virgula. Hier der Vers wird mit einem Komma beendet. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios. Und einige Frauen, die von bösem Geist und Krankheiten geheilt worden waren, Maria, genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren. Und Johanna, die Frau des Verwalters Herodes und Susanna und viele andere, die ihnen mit ihrer Habe dienten. Es waren nicht nur die zwölf mit ihm, sondern auch diese Frauen, die mit ihrer Habe dienten. No ponto de vista humano, Jesus podia mandar pedra ou qualquer coisa e virar pão e estava tudo resolvido. Jesus könnte einfach um Stein nehmen e Brot um wandeln das wäre alles alle Probleme gelöst. Er hat das nicht gemacht. Es gab eine Gruppe von Frauen die nachfolgen und mit ihrer Habe dienten. Und hier ein equilibri fantastisch für wir heute nicht distinzion von Leuten Das gibt uns balance gleichgewicht damit wir nicht Personen unterscheiden. Hier sehen wir Johanna die Frau des Verwalters war eine Frau von sehr hoher Position hier haben wir auch Maria Magdalena die sieben Dämonen hatte. Eine Frau mit vielen Problemen. Es geht also nicht darum wer Probleme hat oder keine Probleme oder wer Geld hat oder kein Geld hat. Es ging um das Herz dieser Frau dem Herrn zu helfen. Sogar Susanna war da. Então isso mostra que a importancia desse ministerio e a importancia de cada irmã participarem desse ministerio. Deswegen sehen wir hier die Wichtigkeit dieses Dienstes und auch wie wichtig es ist dass alle Schwestern daran teilnehmen. Jetzt 2. Korinther Kapitel 9 Versículo 7 ao 12 von 7 bis 12 Vers 7 Jeder gebe wer sich in seinem Herzen vorgenommen hat nicht mit Verdruss oder aus Zwang denn einen fröhlichen Geber liebt Gott Deus pode fazer vos abundar in toda graça a fin de que tendo sempre em tudo ampla suficiência super abundez en toda boa obra gott 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 Agora aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Versículo 11. Versículo 11. Olha, com bastante atenção, Versículo 12. Porque o serviço dessa assistência não só suprir a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Jetzt mit viel Aufmerksamkeit, Versículo 12. Denn die Besorgung dieses Dienstes füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sondern ist auch überreicht durch viele Danksagungen zu Gott. Você viu que ele colocou aqui o serviço dessa assistência? Er spricht hier von dem Dienst, von dieser Hilfe. Nós vivemos aqui num país desenvolvido e não tem muita necessidade de dar essas assistências para famílias que têm dificuldades. Wir leben hier em um Land, wo es nicht viele bedürftige Familien gibt, wo diese finanzielle Hilfe nicht so sehr benötigt wird. Mas no Brasil e n'outro países é muito comum os irmãos fazer doações, traz pro local de reuniões e depois distribuir pra essas famílias coisas básicas, alimento, arroz, feijão. Aber in Brasilien und in anderen Ländern ist es sehr üblich, dass die Geschwister Geld zusammenbringen und Essen zusammenbringen, um es dann den bedürftigen Familien zu spenden. Eu mesmo já fiquei encarregado algumas vezes de levar essa, a gente chama Sexta Básica para Irmãos. Isso é o Sexta Básica. E aqueles que recebiam, Irmãos, eles choravam de alegria e agradeciam e passavam a orar pela igreja. Eles davam graças a Deus com muita alegria. Então, por isso, esse é um lado sobre esses aspectos, mas por outro, tem tantas coisas que precisam de recursos financeiros. Por exemplo, vamos para um novo local, que o valor do aluguel é mais alto do que o que nós pagamos aqui. Zum Beispiel, vamos para um novo local, que o valor do aluguel é mais alto do que nós pagamos aqui. E vamos precisar tanto de dizimar como de oferta. Nós precisamos tanto de dizimar como de oferta. Nós precisamos de nosso Zehnto como de outras Spendas. Não podemos perder o princípio que fala que dá com alegria. E nós não podemos perder o princípio que dá com alegria. Porque Deus ama, quando você dá com alegria. E Deus ama, quando você dá com alegria. Então, que coisa gostosa é isso, dar com alegria? Isso é algo maravilhoso, é isso, dar com alegria. Eu tive uma experiência bem recente, quando eu estive na Itália. Eu tive uma experiência bem recente, quando eu estive na Itália. Quando já estávamos para ir embora, o irmão pegou um envelopezinho. Ele tentou colocar no meu bolso, igual aqui não tinha bolso. E ele me entregou na mão. Eu perguntei para ele, o que é isso? Ele disse, é uma oferta que estamos fazendo para você. Eu fiquei constrangido em receber, mas eles estavam muito alegres de poder dar aquele valor. Eu não falei baixo, mas a alegria, que foi importante, que me conquistou naquilo. Eu passei, poxa, esses irmãos têm tanta dificuldade, mas eu queria ofertar. Eu pensei, wow, essas irmãs têm tantas dificuldades, mas elas têm isso aqui gastado. Isso pode acontecer comigo, essa palavra ali. Isso é já com a minha passada, o que está aqui. Agora vamos para o último aspecto, que é a missão dupla, que agora é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é algo que está no coração nosso. Nós fazemos isso espontaneamente. O que eu tenho que pregar o Evangelho? Por que aconteceu algum problema, que desconectou o homem de Deus, e esse homem se afastou de Deus, então ele precisa de ser reconciliado com Deus. Porque um problema aconteceu, que o homem foi de Deus, e agora ele tem que se conectar com Deus. Seu irmão Pedro tem falado em todas as mensagens constantemente sobre pregar o Evangelho, resgatar as pessoas do Império das Trêmen. E nós temos muitas ferramentas para dar apoio hoje na pregação do Evangelho. E cada um um mais poderoso do que o outro. Por exemplo, essa frase, posso orar por você? Por exemplo, essa frase, posso orar por você? Acho que ainda não caiu a ficha do poder que tem isso. Eu vou contar primeiro as experiências, depois vou entrar aqui na palavra. Eu vou contar primeiro as experiências, depois vou entrar aqui na palavra. Mas quando olhamos para nós, nós ficamos meio que sem atitudes. Como sair para o programa Evangelho? Éramos poucos. Nós ouvimos a palavra e no final terminou e tínhamos que sair. Ficamos olhando para o outro, o que fazer? Nós entendemos que os irmãos que não vieram, foi por vários motivos que aconteceu. Isso não tem problema. E fizemos então três equipes, de dois, e no caso o Cristo com os dois meninos. E saímos em direção ao Reva. E eu e minha esposa, o André e a esposa, e começamos já a abordar as pessoas e o Senhor foi nos dando encorajamento. Não vou entrar em muitos detalhes, mas, irmãos, foi algo assim que nós superou em muito as nossas expectativas. Amém. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas nós realmente temos nossas expectativas. Nós levamos muitos não, mas levamos muitos sim também. Nós temos muitos não, mas também muitos não. Mas tem uma situação que ela me deixou triste e alegre, eu e minha esposa. É, ela me deixou triste e alegre, eu e minha esposa. Em frente do mercado vinha um casal já com certa idade e ela abordou eles, oferecendo, posso falar por você? E a resposta deles foi assim, nós somos cristãos genuinos, mas estamos 100% decepcionados com Deus e com a, 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 com a humanidade. É, estamos 100% decepcionados e frustrados. Não queremos, não queremos. A esposa dele tentando arrastar ele, não queria conversa. E minha esposa foi muito sábia e disse, o que você disse para ele no final, mas não... Deus te abençoe, Deus te abençoe, e eles... Mas ficou nele, esse foi um ponto importante, foi dado a eles a oportunidade. E o que me trouxe alegria foi ver, nossa, nós estamos na igreja, estamos com o Senhor e não estamos nem um pouco frustrados, estamos muito felizes. Amém, amém. Eu falei assim, oh, que maravilha, a igreja não é muito feliz. Não é uma religião, não tem frustração, nós temos o Senhor, que maravilha. Amém. Dachte, wow, wir sind hier na igreja, es gibt keine frustração, wir sind glücklich mit dem Herrn. Amém. E foram muitas experiências, mas teve outra marcante foi que, na outra ocasião, eu e o Johannes oramos pelo um muçulmano. Johannes und ich haben dann für einen Muslim gebetet. E nós oferecemos o livro para ele, ele não quis mais, falou, não, eu não vou ler, mas eu quero dar um valor para vocês. E deu 10 euros e falou que poderia dar o livro para outra pessoa. Aí quando eu falei para ela ontem, falei, ah, vamos lá, quem sabe ele está lá, nós vamos orar por ele. E aí quando chegamos, e que eu falei que queria orar por ele, ele lembrou, na outra ocasião, quer dizer, as pessoas lembram ele. Então, deixe esse rio fluir, alcançando as pessoas. Amém. Os Nãos nem sempre são Nãos. Die Neins sind nicht immer Neins. A pessoa vai refletir sobre aquilo. Die Menschen werden darüber nachdenken. Agora vamos voltar aqui para a palavra. Lass uns dann wieder zum Wort zurückkehren. Essa semana falou muito sobre do trono sai um rio que se divide em quatro braços. E na mensagem da semana mostrou que o acesso ao jardim foi bloqueado, mas do rio, não. É, 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 é a palavra a vontade família que se divide em quatro braços. Aleluia. A morte de Cristo desbloqueou o acesso ao jardim, a presença de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 10. 1. Mose 2, versículo 10. Aqui mostra um rio que ele saía do jardim e tinha quatro braços. Ele saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. O primeiro rio, chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avila, onde há ouro. O ouro desta terra é bom. Também se encontram lá o Bidélio e a pedra de Onis. E o ouro desta terra é bom. Também se encontram lá o Bidélio e a pedra de Onis. Veja, tudo de positivo neste rio e tudo o que nós vemos aqui está na Nova Jerusalém também. Como se aplica isso nos dias de hoje? Hoje tem muitas pessoas que se acham satisfeitas e que têm uma vida boa e que está tudo bem e que não precisam de Deus. Hoje em dia há muitas pessoas que se acham satisfeitas e que têm uma vida boa e que são pessoas boas. Mas ainda assim, aqui diz que esse rio rodeia, está rodeando essas pessoas. Mas tem um rio rodeando elas. Porque o Senhor quer levar ela para dentro desse rio. Porque por melhor que ela seja, a justiça dela vai reprovar ela diante de Deus. Porque Cristo morreu não foi só pelos ruins. Ninguém é bom aos olhos de Deus. Todos caíram. Então, por exemplo, os irmãos mostraram uma foto de um jovem orando pelo presidente de Portugal. Então, foi um rio cercando ele para levar ele a entrar nesse rio também. Todo ser humano precisa desse rio. Aí aqui o segundo rio está no versículo 13. O segundo rio chama-se Gion. É o que circunda a terra de Cuxi. Verso 13. E o nome do segundo flusso é Gion. Ele flieça por todo o país Cuxi. É fácil lembrar de Nimrod quando nós lembramos da torre de Babel, né? Então, aqui são as pessoas que se declararam que não precisam de Deus. São independentes de Deus e não querem Deus como autoridade para eles. Mas aqui está dizendo que esse rio circunda esses também. Não importa se ele tem essa visão de Nimrod, mas tem um rio circundando ele. Porque Deus quer eles também. É por isso que o nosso coração precisa estar aberto para a pregação do Evangelho. Por isso que o nosso coração precisa estar aberto para a pregação do Evangelho. Porque logo quando saímos para pregar o Evangelho, nós somos na nossa mente bastante seletivo. Ah, esse é bom, esse não é bom. Esse eu devo orar por esse não. Ah, esse está bebendo, fumando, mexendo com droga. Não, esse não. Ah, esse da, der trinkt, der raucht, der nimmt droga, für den werde ich nicht beten. Mas quem vai dizer, para quem deve pregar, não é você, mas o Senhor. Amém. Aber wer entscheidet, für wen du beten wirst, für wen du das Evangelium predigen wirst, entscheide es nicht du, sondern der Herr. Lembra que tem sempre um rio a circundar as pessoas. Es gibt immer einen fluss, da diese Menschen umfließt. Amém. Versículo 14, o nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo Oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Versículo 14, o nome do terceiro rio é Hideki, que é rápido, veloz, ágil, não perde tempo. Um outro nome desse fluss é Tigre, que é um muito negativo, é rápido, é agressivo. E aqui fala que ele corre pelo Oriente da Síria, e nós sabemos que a Síria tinha como capital Ninive, que representa o Império do Pecado. Ele fliecesse em Assyria, que era a principal cidade para Ninive, onde ele teve muitas pecados. Lembra quando o Senhor pediu para Jonas e para Ninive, que o grau de Pecado deles tinha acendido aos céus, tão grave que era? E Deus tinha decidido terminar com aquela cidade. E Deus tinha decidido terminar com aquela cidade. Às vezes agimos assim, fazemos de tudo, não é essa pessoa não. Às vezes agimos assim, fazemos de tudo, não é essa pessoa não. Eu já fui Jonas muitas vezes ao meu dia. Eu já fui Jonas muitas vezes ao meu dia. Mas o Senhor, ele não desiste. Ele arrumou a situação, de forma que Jonas foi lá e pegou o Evangelho. Ele arrumou a situação, de forma que Jonas foi lá e pegou o Evangelho. É surpreendente como foi a reação de toda a população daquela cidade. E é surpreendente como foi a reação de toda a população daquela cidade. O próprio rei, ele decretou o jejum até para os animais e para a população toda de três dias. Para considerar a vida deles. E Deus então não destruiu aquela cidade. E Deus então não destruiu aquela cidade. Sabe por quê, irmãos? Porque eles acolheram a palavra do Evangelho. Wissão, porque eles acolheram a palavra do Evangelho. O conceito de Jonas, aquela não. Então nós precisamos estar com o nosso coração aberto. Por isso aqui, irmãos, nós precisamos ser como esse tigre. Tem que ser rápido. A pessoa está no pecado envolvido de tal modo que pode ser que os dias dela estão no fim. E essa é a situação que nós vemos no mundo hoje. Os jovens atolados no pecado. Nós temos um rio, que eles acolheram a alcançarem também. Mas o flúso também quer alcançar eles. Por isso, esses co-oportores, você e eu, cada um de nós, temos que ser como esse tigre, ser rápido. Por isso, nós precisamos todos, como esse flúso tigre, ser rápido. Olhe para a sua situação no passado. Se alguém não tivesse ido até você, onde você estaria hoje? Eu não sei você, mas eu, pelo menos, a minha vida estaria acabada. E aqui tem o quarto rio, que é o Euphrates. É interessante que não dão detalhes nenhum sobre esse rio. Esse rio aqui, irmãos, ele representa o mundo religioso. Porque as pessoas que estão na religião, elas não se enquadram em nenhum desses outros três aqui. Elas acham que está tudo bem. Mas, por exemplo, o casal que nós abordamos ontem, eles estão 100% frustrados com a religião. Não importa, na qual dessa situação que o ser humano esteja. O que nós precisamos entender, que tem um rio que quer alcançar ele. É importante saber, que é um rio que quer alcançar ele. Eles precisam vir para o rio da vida. Eles precisam trazer para esse primeiro rio, um rio que tem muito ouro, tem abundância de riquezas. Esse rio, ele vai lá em Apocalipse, fala que ele sai do trono de Deus. Então essa é nossa missão, irmãos. A edificação da Igreja e a pregação do Evangelho. E o Senhor tem nos dado tudo para cumprir essa missão dupla. A edificação da Igreja, olha para ver como o Senhor tem sido bondoso conosco, né Alexandre? Aqui na Alemanha, na Europa, dizemos aqui do país, mas no mundo todo, né? Nós estamos vivendo um momento tão feliz aqui na Alemanha, na vida da Igreja, tão gostoso. Enquanto a pregação do Evangelho, olha, é impressionante como o Senhor está avançando de uma maneira rápida e forte. é impressionante como o Evangelho aqui em Alemanha, é impressionante como o Evangelho em Alemanha, em uma maneira rápida e rápida e rápida. Eu conversando com a minha esposa esses dias, ficamos assim. Começamos alguns dias atrás, nós oramos pelo Expo Livro, mas era oração muito tímida, né? Eu orava nas reuniões de oração nossa, mas muito tímida. Vamos agora aqui na Europa, nós já temos dois Expo Livro. Olha só, que maravilha! Isso está mostrando que o Senhor está sendo como esse Tigre, está sendo rápido. Der Herr é como esse Flústigre, ele é rápido. Ninguém fica quietinho diante de um Tigre rápido. Ninguém fica quietinho diante de um Tigre rápido. Nós temos então que avançar na pregação do Evangelho. Nós temos então que avançar na pregação do Evangelho. Amém! Graças ao Senhor por tudo que ele nos deu. Amém! Dante ao Senhor por tudo que ele nos deu. Amém! Ele nos deu novos irmãos, novas pessoas para nós cuidarmos. Ele nos deu novos irmãos, novos pessoas para nós cuidarmos. Amém! Eu tinha muita coisa, mas está bom por aqui a gente lembrar dessa missão dupla nós. Amém! Eu já tinha muito dificil, mas as we explodir todos nós. Nós estamos de acordo com nossa décora missão. Amém! Jesus é o Senhor! Amém! Jesus é o Senhor! Amém! Amém! Obrigado! Amém! 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 Amém!